Música Selamat pagi kawan-kawanku di seluruh dunia Dimanapun anda berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Amin Amin Hari ini saya mau coba mancing sama adikku nih 10 tahun gak ketemu Mantap Saya coba mancing kakap Ikan paling gampang Terlalu sibuk mancing patik Jadinya kakapnya lupa sampaian Dimakan nih bro Oh lausan bro Mantap Mantap apa-apa aneh Lausan rong nyari Disyukurin aja lah Lumayan Dapat Tapi gak kerekot Gak kerekam Gak apa-apa lah Daripada gak capat доступ Tidak 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 Tang Tidak Dambu Tidak é aí eu eu te lhe tenho a espantar eu 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 Tchau, Tchau. A gente vai dar um pouco mais é fácil porque eu não quero ir embora eu não quero dizer que eu não quero eu não quero ir embora Obrigado. Obrigado. Tambahkan tanggungan. Ok, para 35 minutos Cidade com? É um restaurante Ya depois quando não questioni De quemaste Fico em física teman-teman 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 tem que comer, bro mantap 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 ini belum dapat sendiri dia tu, Pak Kojek dapat 2 saw yaw przek lembree minggu